Muito bem, muito bem. Olá pessoas, eu sou o Paulo Koi e sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos fazer um unboxing, meus amigos, como vocês já viram no título. Nós vamos desempacotar o belo de um kit de livros da Redbox Editora, a coleção do Old Dragon que eu comprei para poder fazer as minhas aventuras de RPG nesse sistema que eu curto pra caramba. Então vamos lá, vamos cortar para o unboxing. Primeiro de tudo, vamos utilizar aqui a nossa ferroada, ferroada não, é a tétano, né? Essa aqui é a nossa espada tétano, já que existe a ferroada, existe a agulha nos cenários de fantasia medieval, nós temos aqui a nossa querida a tétano, que é a nossa espada. Com muito cuidado a gente vai fazer um talho aqui, vamos fazer outro talho aqui também e vamos ver se a gente consegue já puxar esse papel aqui. Acho que não vai dar, vai ter que abrir a caixa toda. Deixa eu ver se consigo puxar aqui do fundo. Aqui vai dar. Então vamos abrir aqui com cuidado para não derrubar a câmera, que provavelmente vai cair a qualquer momento. Pronto, opa, pronto. Consegui, e aqui já dá para ver os livrinhos que nós compramos para fazer as nossas aventuras. São quatro livros. Vamos puxar logo aqui, vamos livrar dessa caixa. Pronto. Beleza, vamos lá. Primeiro de tudo, e não menos importante, vou deixar aqui de ladinho, Old Dragon RPG, a versão aprimorada do sistema. Eu tenho uma história muito legal com Old Dragon, porque eu comprei a primeira edição, eu não sei se teve pré-venda da primeira edição do Old Dragon RPG, mas eu comprei assim que lançou em 2011, 2012, eu não lembro exatamente qual ano foi que eu comprei. E eu tenho, inclusive, uma reclamação a fazer com relação à Redbox. Eu sou da época que as caixas da Redbox, do correio, eram vermelhas, e agora é tipo o papelão normal. Cadê a Redbox? As Redbox. Era graça, velho. Você comprou um produto da Redbox e vim em uma caixa vermelha. Então, na época, eu lembro de ter comprado o Old Dragon RPG, que tinha acabado de ser lançado em 2010 e 2011, e comprei junto também o Shotgun Diaries, que é um RPG de sobrevivência na Apocalipse Zumbi, muito, muito, muito bacana. Eu comprei a edição de colecionador também, que vem com a latinha e tal, vem com os dados customizados e umas fichas muito bacanas. O meu Old Dragon, a primeira edição, eu acabei dando para um amigo meu, em várias mudanças que eu fiz aqui na cidade, e eu querendo me desfazer de livros físicos, acabei doando a minha primeira edição do Old Dragon RPG para um amigo meu. E, mais ainda, eu tenho a versão em PDF que acabei ganhando, que eu acho que foi uma das vantagens de você comprar na pré-venda, enfim, eu não lembro agora. E o meu Shotgun Diaries está aí em algum lugar aqui na casa, vem com a latinha e tal, é bem bacana, é um RPG bem simples e pequenininho, de repente eu posso até ver se eu faço uma sessão one shot. Ele é um RPG para sessões one shot, né? Mas isso vai ficar para outro dia, talvez eu traga num vídeo futuro, mostro para vocês um pouquinho desse RPG. Inclusive, a Old Dragon, não, a Redbox, eles estão com uma campanha de financiamento coletivo para lançar uma outra edição do Shotgun Diaries, eu acho bem bacana, vale a pena, é um RPG bem divertido, tá? Mas vamos lá, vamos ver aqui o Old Dragon RPG, essa aqui é a versão aprimorada do sistema, é uma versão melhorada, eles com as regras revisadas, aqui ó, primeira, primeira, não sei se vai dar para pegar aí por conta da luz, está muito forte, mas não, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, opa, não, não vai pegar, o foco não vai pegar, mas aqui tem escrito, primeira edição aprimorada, novembro de 2017, ou seja, é um, é recém lançado, essa edição, está em capa dura, eu não sei se é a primeira versão do Old Dragon RPG que está sendo lançado em capa dura, mas está excelente, cara, está muito bonito o material, é um livrinho pequeno, honesto, é pequenininho, muito bonito, inclusive, cadê o foco? Foco, 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 por favor, volta o foco aqui para o livro, não voltou? Espera aí, deixa eu ver aqui se eu consigo, recapturar o foco, isso, pronto, beleza, E aqui, caras, tem o material básico do sistema Old Dragon RPG, tá? Com esse livro aqui, todo colorido, muito bacana, nossa, show de bola, com esse livro aqui, você já consegue fazer grandes campanhas no sistema Old Dragon. Para quem não conhece, e vamos falar agora sobre o Old Dragon RPG, ele é um livro do Antônio Saneto, Dan Ramos e Fabiano Neme, espero ter falado o nome deles certos, e a graça do Old Dragon RPG é trazer a forma, aqui, os velhos dragões são mais fortes. O Old Dragon RPG é um sistema de fantasia clássica em que você e seus amigos usam a imaginação para viver perigosas aventuras em mundos de armas afiadas, magias prodigiosas, umas morras escuras e tesouros incríveis. O grande lance aqui, desse sistema, é que ele traz de volta a forma de jogar RPG dos anos 90, principalmente para quem começou a jogar o Dungeons & Dragons na edição clássica da Grow, na caixa preta da Grow, que lançou no início dos anos 90, e no ADD, no Advance de Dungeons & Dragons. Isso aqui se parece muito com o ADD, o Advance de Dungeons & Dragons, que lançou aqui no Brasil, se não me engano, em 96, 97, alguma coisa assim. Só que, ele é mais enxuto. Se você pegar os livros do ADD, você vai ver que são os livros gigantescos, e extremamente complexos, com regras muito, como eu posso dizer, muito burocráticas. E aqui ele se utiliza do sistema D20, do open source do D20, inclusive, está aqui a licença, sempre no fundo dos livros que utilizam a licença aberta do D20, eles sempre tem, aqui no fundo, o... Eu não sei bem o que é isso, o... Como é que eu poderia dizer o que é isso aqui, cara? É a licença, enfim, a licença aberta, do... As regras da licença aberta do... Foco, aí, do... D20, tá? Então, eles utilizaram esse lance da licença aberta do D20, da Wizards of the Coast, e conseguiu mesclar com as regras mais rebuscadas e o estilo, principalmente o feeling dos RPGs do início dos anos 90, como eu falei, do Day Day da Grow e do Advanced Dungeons & Dragons, que saiu aqui no Brasil pela Abril, se eu não me engano, não, pela Devir, ou foi pela Abril? Eu acho que foi pela Abril, pela Editora Abril. Não vou me recordar agora, tá? Então, aqui está o manual básico e o principal, esqueci de falar, esse livro aqui, você pode baixar ele gratuitamente no site da Redbox Editora e poder fazer as suas aventuras com esse livro. O PDF está gratuito, basta acessar o site da Editora Redbox, beleza? Inclusive, a seção que... Bom, até as seções que rolaram no meu canal até hoje foram utilizando somente o módulo gratuito, que é esse livro aqui, de forma gratuita, no PDF, no site da Editora. Beleza? Segundo livro, na verdade, não é só um livro, é um kit. Esse daqui era o que eu estava mais interessado, é o kit do mestre... do mestre... O kit do mestre do Old Dragon RPG, e eu vou falar para vocês, eu não faço ideia do que tem aqui. Vamos ver. Deixe suas aventuras ainda mais divertidas com este incrível acessório. O kit do mestre Old Dragon contém divisória de mestre em quatro painéis em alta resistência e qualidade, contendo uma cena bela e evocativa e principais tabelas do livro básico. A minha preocupação é a seguinte, é se esse manual aqui, ele está já atualizado com as regras aprimoradas. Eu acho que não, mas talvez não seja um problema. Deixe-me ver aqui, vamos ver. Contém a aventura AB2 Derrubei a torre para aventureiros nível 3 a nível 5 Marcadores e iniciativa Opa, esse aqui é bom. E condições úteis para o mestre e os jogadores acompanhando o combate e grid de combate tamanho de poster. Ah, isso aqui é muito maneiro, cara. Então vamos lá, vamos ver o que tem aqui dentro. Aqui eu vou abrir com cuidado para não esmerdalhar meu livro, né? Vou usar aqui a tétano. O meu estilete a tétano ela tem ela dá mais mais 3 em abrir tesouros só que ela tem dano de veneno doença. Deixa eu ver aqui. Pronto! Pronto, beleza. Então, tiramos o plásticozinho aqui a gente já tem uma uma contra-capazinha. Olha só que legal, cara. Então aqui a gente tem não é uma contra-capa, isso aqui é um uma segunda capa, né? Não sei qual é o nome disso, foi o que a gente leu. Beleza. Então aqui a gente tem a divisória. caraca, olha a qualidade da divisória, malandro. Puts, cara, pequenininha, mas suficiente. E vou falar para vocês, a melhor divisória que eu já tive na minha vida, cara. Nossa, duríssimo. Vamos ver se a gente consegue aqui abrir o cenário do combate aqui. Puts, nossa, muito, muito, muito maneiro. A luz está atrapalhando, mas acho que aqui dá para enxergar legal. Olha que maneiro, cara. Olha que maneiro. putz, show de bola, velho. Isso aqui, material de quali-naive. Aqui nós temos as tabelas, a tabela simplificada de atributos, modificadores de terrenos, armas de longo alcance. Pô, que massa, cara, só faltou os preços aqui das armas, mas tudo bem. Talvez se tem aqui, eu não estou vendo. Danos e outros perigos, cura, os modificadores dois aqui. Área de ataque, porra, bicho, muito, muito maneiro, hein? Deixa eu ver, tem a sequência de turno aqui do combate? Não tem, mas também para que precisa, né? Todo jogador de RPG sabe que é a sequência de turno do combate. Itens de proteção, cara, muito bom, velho. Danos e outros perigos, tem queda, fogo, afogamento, ácido. Cara, está muito bonito, cara. Cura, o caminho da morte, cara, show de bola, essa divisória aqui, pude, essa é uma divisória que dá para levar para qualquer mesa de RPG, hein? Olha, tipo, o conteúdo a gente troca no meio, mas a divisória, muito, muito bacana. Show de bola, curti demais isso aqui. AB2, vamos colocar isso para cá, peraí, deixa eu ver aqui, vamos, uma coisa de cada vez, AB2, aqui é uma aventura, eu não sei, agora, será que tem uma segunda parte da aventura, talvez? Porque ela é para nível 3, né? Deixa eu ver aqui, o módulo de aventuras para personagem nível 3 e nível 5, depois de viver suas primeiras aventuras, o grupo tem que ter a oportunidade de dar mais um passo em direção à glória. Tá, eu vou dar uma pesquisada nessa aventura aqui, porque de repente ela pode ir, olha aí, primeira edição, outubro de 2017, cara, então, acredito eu, que, bom, já que o módulo aprimorado é de novembro de 2017, e essa aventura aqui é de outubro de 2017, então, significa que, provavelmente, esse kit do mestre é compatível com os livros novos. Aqui a gente tem os marcadores, deixa eu ver aqui, ordem de iniciativa, eu só não estou entendendo como é que ele funciona, tem aqui ordem de iniciativa, tem algumas coisinhas vermelhas, recorte os marcadores nas linhas contínuas e faça dobras, nas linhas pontilhadas. Escreva no espaço em branco o nome dos personagens. Ah, entendi, entendi. Eu acho que isso aqui eu não vou utilizar, até porque a maioria das minhas mesas, elas acontecem online pelo Roll20, e no Roll20 a gente tem um sisteminha lá de, de, de iniciativa. E aqui, o grid, cara, eu, nossa, velho, o grid, em que ele é feito com um tipo de papel, não sei, ele tem um tipo de laminação aqui nesse papel, em que você pode riscar com, com piloto, de quadro, quadro negro, quadro branco de lousa, de escola, e você pode apagar depois. Eu estou falando isso porque, eu fiz um grid desse, eu baixei na internet, um grid do Dungeons & Dragons, imprimi em folha, em folha A3, que eu acho que é mais ou menos esse tamanho aqui, ou um pouco maior. Olha, nossa, velho, olha isso aqui, cara, o outro lado é com chão de Dungeon, malandro. Olha que bacana isso aqui, cara. muito bom, muito bom, é isso aqui, pronto. A minha folha era mais ou menos isso aqui, com esse chãozinho de Dungeon, eu coloquei um pouco mais claro, para a gente poder desenhar por cima com caneta piloto, e aí depois a gente passava um apagador desses para caneta piloto, e ele apagava, e a gente podia reaproveitar a folha. Eu tenho uma dessa, eu fiz duas, eu peguei duas dessas e fiz, te botei uma do lado da outra, e fiz um mega tabuleirão. Dá para fazer também, mas isso aqui, para você gerenciar pelo menos um combate, isso aqui já é mais que o suficiente. Não dá para desenhar uma asmorra inteira aqui, claro, mas para você fazer uma sala, apaga, desenha outra sala, apaga, eu acho que já ajuda bastante, ou se você utilizar esses grids aqui, somente para a batalha, também ajuda muito, muito bacana, isso aqui está show de bola, pô, fiquei muito feliz. Bom, isso aqui então compreende o kit do mestre. Eu pensei que ele viria com... muito bom, achei muito bacana, mas eu esperava que ele viesse com algum tipo de regras adicionais para o mestre, como funciona nos livros do Dungeons & Dragons, em que você tem um livro do jogador, um livro do mestre, eu pensei que aqui teria também, mas, assim, nesse livrinho, já tem tudo o que você precisa, porque, assim, um dos motes principais do Old Dragon e dos RPGs antigos é improviso. Se a regra dos livros não prevê a situação que você está vivendo, você vai criar a sua própria regra para resolver a situação. Então, nada mais justo do que não ter um livro do mestre nesse tipo de sistema, pois o mestre tem o poder de resolver, de forma justa, espero eu, sempre, as situações em que o jogo não prevê. O próximo que a gente vai trazer aqui, caraca, esse vídeo vai ficar bem longo, porque são quatro livrinhos, mais isso aqui, o bestiar. Ai, meu Deus, olha a grossura desse livro. Que maravilha, caras. Isso daqui era o meu xodó. Eu não tenho mais os meus livros de AD&D, porque quando você é jovem, não tem trabalho e é pobre, você tem que se desfazer de coisas para adquirir outras. E eu tive que vender meus livros do AD&D para comprar os livros do D&D da terceira edição. Entendeu? Mas, cara, eu era fascinado pela minha coleção. Eu vendi, cara, por 40 reais cada livro. E o livro mais bacana do AD&D era o livro dos monstros. E aqui está o bestiário, que é o livro dos monstros do Old Dragon. E eu vou falar para vocês isso aqui, cara. Eu pegava o livrinho do AD&D e passava tardes lendo, vendo as criaturas, me divertindo com as ilustrações. Olha isso, cara. Nossa, todos os monstros têm ilustração. Águia gigante, animais, claro. Eu falo isso e logo em seguida tem o quê? Animais. Não vai ter ilustração de todos os animais. Mas aqui tem uma gravura, não sei se vai dar para ver. Não tem, está muito claro aqui. Mas tem uma gravura aqui do tamanho dos animais. E tem animal pra caramba. Aí aqui volta para as criaturas malucas. Aparição. Ara, 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 do Dungeons & Dragons, Balor. Cara, olha só o Banshee. Todas as criaturas, ídolo bestial com ilustração, velho. Cara, eu vou, nossa, eu vou passar a noite inteira só olhando as ilustrações desse jogo. Muito bom, muito bom, muito bom. E aqui você tem as estatísticas, todas os monstros, habilidades especiais, características, ecologia, sinergias para você poder montar seus combates. Muito, isso aqui é muito bom. Muito bom. Mais uma vez, capa duríssima, show de bola, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, mais uma vez, é até a idade aqui, 10 anos. O Kid do Mestre que é 12, não sei porquê. E a primeira edição, esse aqui já é um livro mais, mais antigo. Julho de 2013. Mais, caraca. Tipo, 2013, acho que o sistema é todo, a primeira edição, acho que o sistema todo tinha, devia ter uns 2, 3 anos. Bom, livro do, bestiário, o melhor de todos os livros, a não ser, talvez, por esse livreto aqui. Guia de armadilhas. Esse é o livro, mais novo, assim, tirando a versão aprimorada, que foi lançada pelo pessoal, do, do, da Redbox. Aqui, ó. Edição, nem é tão novo assim, eu pensei que ele fosse mais novo. Mas ele é antigo, novembro de 2014, primeira edição. Esse daqui, não é capa dura, infelizmente, ele é mais um, um livretinho, uma revista, com guia de armadilhas, ou seja, ele vem com, diversos exemplos, de armadilhas, pra você, colocar nas suas, umas morras, nas suas aventuras. Por exemplo, matador de, paranóicos. Um baú, no meio da sala, cujo único, ponto seguro, é o próximo, aonde, como é? Aonde está o baú? Como assim? Caramba. Ah, meu Deus! Aqui, ó, a gravura. Agora entendi. Quem tá, quem tá perto do baú, se salva. E aí, quem tá longe, cai do buraco. Puts, velho, que maneiro. E ele tem as ilustrações, das armadilhas. Eu não posso nem mostrar muito, desse livro aqui, pois já que eu sou o mestre, eu posso tirar muita coisa, pras minhas aventuras, desse livro aqui. Ó, tem ponte dos sinos, ponte gaiola, putz, cara, tem muita coisa bacana aqui. Armadilha de tropeço, armadilha de gás. Olha isso aqui, cara, armadilha de gás. Eu já fiz muito, isso aqui, nas minhas primeiras aventuras de D&D, de botar meus personagens, pra procurar um tesouro, dentro de uma caverna. E é sempre o olho da estátua gigante. Normalmente, eu, quando o personagem pegava o olho, eu liberava, tipo, ele habilitava gárgulas. Olha aí, já tô dando spoiler, pra quem for jogar comigo, hein. Nossa, que maneiro. Esse, esse vai ser outro livro aqui, que eu vou devorar, com muito carinho. Muito, nossa, velho, que beleza. Bom, deixa eu botar aqui agora, tem a contracapa, e os livros, todos juntos aqui. Nossa, tem muita coisa. Veio muita, veio muita coisa, esse vídeo já tá ficando gigante, então vamos fazer o corte, vamos voltar pra ver minha cara feia de novo, hein. Muito bem, meus amigos, eu estou muito feliz, muito satisfeito com essa compra. Eu gosto de ter livros de RPG, porque são livros, em sua grande maioria, são livros muito bonitos. Eles ficam bonitos na estante, e quando você pega pra folhear, sentir a folha, ver as ilustrações, ler o texto, é muito bacana. Existe um ritual de ler livro de RPG, que a galera mais antiga, principalmente a galera que jogou RPG nos anos 90, que tinha o Advanced Dungeons & Dragons, que jogou Vampiro, que tinha os livros de Vampiro, a Máscara, que tinha o Mago, o livro do Mago? Era o Mago? E o do Lobisomem? Pô, o livro do Lobisomem tinha as ranhuras na capa, era muito bacana esses livros. Também era a galera do GURPS, que já tinha uns livros meio mais ou menos, mas ainda assim, você tinha aquela coisa de pegar o livro e ler, e discutir as regras e tal. Então, eu gosto de ter os livros de RPG, eu tenho alguns outros aqui, de repente eu posso até trazer aqui pro canal. E, apesar desse livro, ele tá disponível gratuitamente no site, eu queria ter ele em mãos. Eu já tive a versão, a primeira versão dele, a primeira edição dele, eu tive, e como eu falei anteriormente, eu doei, mas eu tô feliz, cara, eu tô feliz, porque essa versão tá bonita, e tá gostoso de pegar, o livro é gostoso de ler, e a adaptação, a ambientação desse livro, de fazer as regras antigas, do Day Day, principalmente do Advanced Dungeons & Dragons, e vocês sabem o que eu tô falando, o Day Day era um sistema extremamente burocrático, com regras extremamente complexas, aquele livro grosso, cheio de coisa rebuscada, cara, o que era aquela regra do taco? Vocês sabem o que eu tô falando, o taco zero, o que era aquilo? Então, ele consegue trazer, aquele feeling, dos anos 90, no início dos anos 90, com Day Day e Advanced Dungeons & Dragons, mas sem complicar, deixar simples, tá? Então, recomendo demais o Old Dragon, é um sistema bacana, é tranquilo de ler, é um excelente sistema de introdução, pra você que tá querendo começar a jogar RPG, é muito tranquilo, fino, será uma leitura rápida, e, tá de graça, é uma leitura gratuita. Eu recomendo você comprar o livro, porque é um livro bonito, capa dura, e se você gosta de ler na mão, como eu gosto, eu prefiro ler assim, do que ler PDFs, recomendadíssimo. Uma coisa que me surpreendeu, nisso aqui tudo, foi o kit do mestre, me surpreendeu de forma negativa, e de forma positiva, começando pela forma negativa, é que, eu esperava que ele viesse com, regras adicionais, pro mestre, porque, eu tô adquirindo esse kit todo, porque eu quero escrever, o meu primeiro cenário, eu tenho 20 anos que eu jogo RPG, e nunca escrevi nenhum cenário, eu sempre, jogava em cenários genéricos, tipo, sentava na mesa, jogava na cidade, e jogava, ou, depois disso, eu parti, joguei um Caramakers, depois eu fui pra, pra Tormenta, onde eu construí, tipo, 80, 90% das minhas aventuras, tá, foi em Tormenta, e, eu acho que chegou o momento, né, de eu escrever o meu cenário, então, eu quis, é, estar em volta, dessa quantidade enorme, de conteúdo aqui, do Old Dragon, pra poder escrever o meu cenário, baseado nas regras do Old Dragon, então, seria bom, eu ter, umas, sei lá, umas regrinhas, umas dicas, pro mestre, como tem em outros sistemas, né, sempre tem uma seçãozinha ali, mas, aqui, no livro, no livro do Old Dragon, tem a seção do mestre, mas, ela é, tipo, em comparação a, tem um livro exclusivo pro mestre, a seção aqui do mestre, é só o básico, é o mesmo, porém, o próprio Old Dragon, ele, incentiva a você criar suas próprias regras, então, ele, ele, ele meio que, dispensa, você ter que criar um manual do mestre, já que, ele, incentiva você a criar suas próprias regras, você sendo mestre, as regras da casa, né, por outro lado, esse eu acho que foi uma coisa que me deixou um pouco, ah, ah, não satisfeito com isso aqui, mas, por outro lado, ele é um material de muito boa qualidade, é o melhor escudo do mestre, que eu já tive o prazer de ter em mãos, sabe, oficial, a qualidade é inacreditável, impecável, vocês viram, muito bonito, com conteúdo muito bacana, isso aqui você leva pra qualquer mesa, vou jogar qualquer RPG, tipo, vou jogar vampiro, eu vou levar, eu não jogo vampiro, eu particularmente não gosto, mas, putz, eu levo esse escudo, que é muito maneiro, tá, então, ficou show de bola esse kit de mestre, recomendo também, quem gosta dessas coisas, show de bola, o, o grid, nossa, fiquei super, super satisfeito, muito feliz com o grid, e, aventura, eu vou dar uma lida, normalmente, eu não, não jogo aventuras prontas, mas, eu leio as aventuras, pra retirar alguma coisinha ali, uma ideia ou outra, pra poder fazer as linhas, tá, e o livro do bestiário, e o, e o, e o guia das armadilhas, já sabem, né, isso aqui é somente, pra, alimentar, o sadismo, dos mestres, bom, meus amigos, é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se vocês gostaram, deixem o like, deixem aqui nos comentários também, o que vocês acharam desse vídeo, eu tenho, alguns outros livros aqui, de RPG, de repente, se vocês gostaram, ou gostarem da ideia, eu posso fazer, mais vídeos relacionados, a RPG, mostrando outros sistemas, que eu tenho aqui, e falar um pouquinho, sobre eles, eu não sou nenhum conhecedor, de sistema de RPG, tá, eu, não sou também, um mega leitor, e conheço tudo, todas as regras, vocês podem acompanhar aí, pelas minhas sessões de RPG, que eu, eu, sou mais um, porra louquíssima, total, tipo, eu vou falando, que vai me dando na telha, e normalmente, eu acabo errando as regras, mas, o que importa, é a diversão, e você ter somente, um sistema como base, como apoio, e é o que eu, normalmente faço, então, mas, se vocês quiserem, eu posso fazer mais vídeos desses, falando sobre outros, trazendo outros livros, outros sistemas, outras, experiências minhas, de, ou com, RPG, beleza? Então é isso, meus amigos, mais uma vez, eu peço para vocês, deixarem um like, deixarem comentários, se inscreverem no canal, se vocês não forem inscritos, se vocês já forem inscritos, clica no sininho, para poder ativar as notificações, e vocês não perderem nenhum conteúdo aqui no canal, e é isso, eu vou ficando por aqui, fique bem, e até a próxima, tchau, tchau.